Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um papo aqui no canal da Construtoria Digital. Estamos começando mais um episódio do CDCast e hoje nós vamos falar sobre e-commerce, sobre otimização de taxa de conversão com especialista em CRO, que é o Rafael Oliveira, fundador da Box Martec. Ele vai compartilhar aqui um pouquinho dos conhecimentos dele. Ele é especialista em e-commerce e CRO e ele já vai explicar mais detalhes disso aí. Então, Rafa, obrigadão por ter aceito o convite. Valeu, prazer estar aqui, Dani, obrigado pelo convite. Foi muito bom conversar aí sobre o mundo do e-commerce, tudo que envolve. Eu que sou um fã desse ramo e estou aqui também para ajudar a sempre estar melhorando esse tema aí no empreendedorismo brasileiro. É o e-commerce. Maravilha. Então vamos lá, vamos começar do básico. O que seria esse CRO? Porque essa é uma sigla que está em alta agora, né? Sim, cara. CRO em inglês é uma sigla para Conversion Rate Optimization. Não sei se eu falei certo, se minha pronúncia é tão correta assim, mas em português a gente fala como otimização da taxa de conversão, tá? É uma análise, é um estudo que a gente tem, que a gente estuda muito para isso, para melhoria, principalmente melhoria de experiência do usuário, otimização de páginas do produto, testes A, B, antes de você lançar alguma coisa, os testes, experimentos. Uma coisa muito legal também, redução do abandono de carrinho, segmentação, personalização, maximação do valor do cliente. Cara, bastante coisa. Ou seja, se eu fosse resumir, Dani, seria realmente assim, para otimizar a taxa de conversão do site, otimizar realmente ali a potência do site para converter. Então, assim, posso colocar muitas pessoas dentro do meu site, mas sem a otimização da conversão, a gente não consegue transformar essas visitas em realmente compra, em fatura. E às vezes o pessoal está gastando uma grana com anúncios, está trazendo a pessoa para o site, mas não está vendendo tanto que poderia. Então está queimando literalmente dinheiro ali. Exato. Mas vamos lá. Essas, vamos chamar estratégias, essas técnicas, você já deu alguns exemplos, teste A-B, etc., melhorar a página de carrinho e tudo mais, mas elas podem ser aplicadas para qualquer tamanho de e-commerce ou só os grandões que jogam esse jogo? Cara, boa pergunta. Já começou com uma excelente pergunta, Dani. Cara, sim, para todos, mas o que a gente vai perceber ou esbarrar é na tecnologia apresentada pela plataforma, Dani. Então, por exemplo, a gente tem um, na minha empresa, a gente tem um checklist ali de mais de 230 pontos a serem auditados para que a gente tenha um site 100% otimizado. E um desses pontos, por exemplo, é criar interações no site, né? Vamos supor, criar quiz ou gamificação, né? O cara gira uma roleta, né? Quem nunca entrou num site para ganhar um desconto, gira uma roleta ali na Black Friday. Algumas plataformas não permitem que isso aconteça, né? Muitas plataformas também não permitem que a gente acesse o código-fonte da plataforma. Então, é bem difícil. Então, assim, quanto mais a plataforma te permite a desenvolver, a criar coisas dentro dela, melhor para o CRO, tá? Então, não sei se eu consegui responder a pergunta. O CRO é aplicável para todos, mas nem tudo que está na listagem das boas práticas do CRO é possível em qualquer plataforma. Perfeito, ou seja, na hora de escolher a plataforma é bom dar mais estudada, porque pode ser que você está pegando uma plataforma meio engessada, né? Não tem tantos recursos. Exatamente, exatamente. Aí, por exemplo, hoje na Box Martech, né? Vocês fazem a criação de lojas virtuais em diversas plataformas, né? Se a gente pudesse ir elencando ali das opções, vamos colocar, das mais acessíveis, porque isso é um fato, né? Nem todo mundo vai começar com aquela mais cara, aquela grandona, que tem todos os recursos. Mas vamos lá. Começar, se você puder listar, aquelas plataformas que já são, vamos dizer, um custo-benefício e depois a gente ir avançando para aquelas que são a Ferrari do e-commerce. Sim, vamos lá, cara. Bem, a gente tem as plataformas, por exemplo, quando você é a sua própria empresa, né? Eu tenho um exemplo aqui até de pessoas próximas a mim. São pessoas que vão até o Brás, vão até ali e compram um monte de roupas, né? E aí tem que ter uma loja, um check-out no ar ali para estar vendendo, mas a venda dela acontece muito mais no Instagram, enfim. Ela não tem uma equipe, não tem recurso. Então, o que essa pessoa faz? Ela vai recorrer a plataformas como loja integrada, nuvem shopping, né? Então, elas vão nas categorias mais básicas de cada plataforma dessas e montam a loja para estar no ar, né? Ela não está focada em evoluir, em otimizar, né? Ela quer o check-out, tá? Então, temos essa prateleira. Bem, eu indico, cara, se você já quiser ter um pouquinho mais de robustez, um pouquinho mais de profissionalismo ali na questão de setor de e-commerce, né? Eu indico o Trey ou o Shopify para estar começando, tá? Tanto a Trey quanto a Shopify, ela tem também vários pacotes, né? Nós temos ali pacote da Trey, que começa ali por, sei lá, deixa eu pegar aqui, eu tenho uma listagem aqui. Começa ali por R$59,00 por mês. Acessível. Acessível, só que ela tem até 100 SKUs, né? Então, se tem mais que a SKUs, ela não comporta. Até 10 mil visitantes. Isso pode ser um empecilho, porque visto aí a taxa nacional de 1% de taxa de conversão, 10 mil visitantes, a gente está falando de 100 vendas, é isso? 100 vendas, vezes o teu ticket médio, você tem que ver se é isso que você quer, né? Suporte por e-mail, tem até o Live Shopping na Trey, nesse pacote pequeno, 20 cadastros com inteligência artificial. É legalzinho para começar, mas eu já não vou, eu já iria no plano 2, que é R$99,00 por mês, que aí é até 500 SKU, até 25 mil visitantes, né? E assim, da mesma forma, a Shopify também tem os seus planos, né? Então, é acessível. E para mim, são as melhores, por quê? Porque, principalmente, dentre essas duas, o Trader Shopify, principalmente a Shopify, nos dá mais recursos de evolução, para aplicar ali as boas práticas do CRO. Então, Rafa, eu quero um custo-benefício para começar. Shopify, tá? Shopify, nos primeiros planos. Vai migrando nos planos ali, conforme a sua maturidade. Tá? Então, dá para você começar com o Shopify, e dá para você ter uma loja robusta com o Shopify, e dá para você ter uma mega loja no Shopify, que é o Shopify Plus, que bate VTX, que já vou falar daqui a pouquinho. Você tem uma ideia? O Shopify Plus, cara, ela é mais cara que a VTX. Ela é de R$2.300 por mês. Só para você ter essa tecnologia ao seu lado ali, e ainda cobre uma taxa no faturamento. Bem, fora a Trey e a Shopify, temos a VTX. A nossa queridinha atual está passando por algumas situações ali. Tem uma galera migrando bastante de VTX para a Shopify, inclusive. Porque a VTX está se posicionando como uma plataforma de alta performance. Então, não é qualquer um mais que é interessante ter uma VTX. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que você queira, talvez seria legal, dependendo da sua operação, começar com uma Shopify. Mas a VTX, cara, ela é um, como posso dizer, ela é um terreno aberto, cara. A gente pode fazer muita coisa. O meu sócio, o Daniel Rodrigo Prata, ele até brinca, cara, que a gente tem uma planilha de CRO, né? É um checkpoint mesmo, 230 coisas para ser auditadas. A VTX, a gente consegue desenvolver 230 coisas. É impressionante. A gente pode fazer bastante coisa na VTX. A Shopify, algumas limitações ali em certos planos, diferentemente do Shopify Plus. Mas não sei se eu respondi a pergunta, Dani, mas assim, Tray, Tray, Shopify, VTX. E eu coloco a Wake agora também. A Wake está legal. A Wake é da mesma empresa da Tray. Está bem legal também, tá? Esses três aqui, são os que eu falei aqui, três, quatro, são os principais ali que eu gosto muito de recomendar. Bacana. E até é legal saber que tem toda essa quantidade de opções, porque, por exemplo, quando a gente recebe muitas vezes aqui um cliente, para fazer SEO aqui na consultoria digital, a gente tem que fazer todo um checklist para pegar os pontos que estão precisando de melhoria, etc. E é legal saber que, pensando na otimização da conversão, também dá para você fazer muitas dessas coisas. Mas aí, por exemplo, né? Vamos supor que o pessoal está pensando que pequenas melhorias eles poderiam aplicar. A gente já foi em algumas reuniões, mas eu vi que você tem ali uma lista de exemplos, né? Traz alguns exemplos palpáveis ali para o pessoal entender. Vamos chamar cases reais de coisas que a gente pode aplicar e que vão melhorar a experiência e, consequentemente, aumentar a conversão. Muito bom. Mas antes, um pouquinho, Daniel, eu só queria... Você falou uma coisa muito importante, né? Antes da pessoa querer ter um e-commerce, é muito importante essa análise de plataformas, né? E não vai só pelo preço. Lógico, você tem o que você pode gastar, você pega isso, escolhe as plataformas e, dentre elas, analise bastante. Porque a gente tem diferenças, sim, entre elas. Por exemplo, na Shopify, a criptografia SSL de segurança, ela já vem inclusa. Lá na Trace, tem que pagar anualmente por essa criptografia SSL. A Trace oferece três dias de teste grátis para você ficar testando a plataforma, ou opção também para dropshipping, por exemplo, a Shopify. Então, tem diferenças entre elas que, dependendo do seu negócio, uma é melhor para um, uma é melhor para o outro. Por isso que eu não gosto de falar assim, a melhor é a Shopify. Porque, às vezes, para o teu negócio, a melhor é a Trade. Às vezes, para o teu negócio, a melhor é a VTX. Enfim, tá? E, respondendo a tua pergunta, Daniel, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso. Não, quer dizer, minha recomendação, né? Porque tem muita gente que, eu vejo que, às vezes, queima mais dinheiro na largada escolhendo a plataforma só pelo preço, pegando, às vezes, ah, vou comprar uma mais cara, vou comprar uma mais cara, achando que vai ser melhor. Só que, às vezes, não é uma questão só do preço. Às vezes, é uma questão de, como você falou, escolher aquela que tem os recursos adequados. Então, na minha visão, se você está assistindo esse episódio aqui, está pensando em lançar a sua plataforma, ou migrar de plataforma, procurar um especialista como o Rafael. Ele vai te trazer todo o direcionamento e vai também facilitar a sua vida na hora de criar a loja. Porque muitas pessoas, às vezes, desistem da jornada, né? Ele diz, puta, muita coisa e larga a mão. E só um exemplo, Daniel, é que isso aqui não está muito fácil de você entender na contratação. Só um exemplo, assim, você que tem a operação e-commerce, quer ter a operação e-commerce, você tem RD Station para o inbound. A Shopify, ela integra com a RD Fá 5, que é do mesmo grupo. Marketplace, por exemplo, a Shopify já vem com a integração fácil com Amazon, Shopee, Mercado Livre, outros. E a Trey também tem bastante integrações, mas, assim, as que eu pego aqui são limitadas. Na verdade, marketplace para a Trey é até mais. Olha aí, quer trabalhar com marketplace? Trey. Eu não sei que você tenha uma ferramenta como o pessoal da Ntools, né? Da Nmarket. Mas, pô, então, você tem que saber. Pô, o meu negócio é mais para marketplace? O meu negócio é dropshipping? O meu negócio tem RD Station? O meu negócio... Então, cara, tudo isso. É frete, por exemplo, cara. Frete aqui na Trey é melhor envio, frete fácil. Meu rastreio tem mais opções de frete e integrações fáceis. Na Trey tem um pouquinho... Na Shopify tem um pouquinho menos. Mas aí eu tenho, por exemplo, Melhor Envio também, a FiatNet, a Kangoo e outros também. Enfim, é tudo isso, cara. São detalhes. Igual você falou, cara. Procure um especialista antes, né? Eu já vi muitas e-commerce que vêm para mim, viu, Dani? Já com a plataforma contratada. E aí, pô, vamos desenvolver. Pô, meu negócio é essa. Pô, mas você contratou essa plataforma? Poderia ser essa, que é melhor, né? Então, vem conosco antes. A gente vê... A gente faz um estudo de plataformas para o seu negócio. Não somente para o seu ramo, mas também pela tua situação financeira, teu momento, tua maturidade financeira. A gente consegue fazer toda essa análise prévia antes de você montar o e-commerce. E sobre a sua pergunta, né? De coisas que dá para fazer, né? Algumas dicas, né? Eu sempre gosto de falar assim, você pode ter um site totalmente otimizado, bonito, ele engaja, mas se teu checkout e teu carrinho não for bom, há muito abandono de carrinho. Então, eu, particularmente, Rafael e a minha empresa, a gente olha muito para checkout e carrinho, tá? Então, assim, não sei quem aqui que está assistindo, já teve essa experiência, pô, tem uma baita experiência positiva na hora de comprar. Você vai comprar, coloca no carrinho, pô, demora. Não mostrou quanto que é o frete. Não mostrou qual que é o prazo de entrega. Você, por exemplo, eu comprei uma camiseta. Me arrependi, quero comprar duas. Vou lá e clico em dois e não atualizo o valor. Tem bastante coisinha. Então, cara, se eu fosse dar uma dica de coisas a ser feitas, eu iria lá para o checkout, por exemplo, e eu... Coisinha simples, por exemplo, verificar se o checkout permite que o usuário faça uma compra como convidado, por exemplo. Evita cadastros desnecessários, né? Não preciso ficar cadastrando. Ver também, por exemplo, abaixo do CTA principal ali, se há um ícone de confiança, um selo ali de verificado pelo Norton, por exemplo, sabe? Junto com uma cópia ali tranquilizadora como, tipo assim, compre com confiança. Isso é muito importante ter. Então, você agitar essas situações dentro do checkout já é muito importante para a taxa de conversão, né? Para a gente otimizar essa taxa de conversão. Então, cara, é uma série de coisinhas que a gente pode estar fazendo, detalhes, arrumar um botão, arrumar uma frase. Uma coisa muito interessante também, Dani, utilizar gatilhos. Gatilhos mentais. Da urgência, por exemplo. Eu estou ali no checkout, coloquei o carrinho, falta... Se você não comprar em 10 minutos, você perde essa promoção. Muito interessante colocar isso também. Sim, estratégias. A gente tem que conversar. Ainda tem um caso que eu atendi, eu faço consultoria também, né? Em uma das minhas consultorias hoje, teve um cliente meu que falou que comprou um PlayStation 5 e ele estava comprando jogos ali, na store ali, na loja, e ele foi comprar Crash lá e estava lá por 200 reais. Ele foi lá, pô, 200, então, não sei se vale a pena, ele saiu. Quando ele saiu, mostrou na loja um cuponzinho assim, uma Crash, nos primeiros 10 minutos aqui agora, 100 reais. E começou a contar 9,59, 9,58, 9,57, contagem regressiva do tempo que ele tinha para comprar por 50% de desconto. Pô, cara, o time dos votados de conversão dele, né? Ele converteu. Então, trabalhar com essas coisinhas, essas são as dicas que a gente dá, isso aqui é 1% de tudo que a gente pode falar, né? Mas são coisinhas que podem fazer a diferença assim dentro do site, na questão do cliente comprar, né? Sim, e até uma coisa que eu comento bastante aqui para os nossos clientes, que uma outra coisa que a gente também precisa prestar atenção é como que está a composição da nossa oferta. Porque hoje, online, o seu concorrente está a um clique de distância. E aqui lá, por muitas das vezes, o preço pode até estar, vamos dizer, igual, ou seja, está competitivo. Só que quando a pessoa adiciona no carrinho, começa a calcular o frete, o prazo de entrega, vai ver a condição de pagamento, está tudo fora, está tudo ruim. É o tempo mais longo, é o frete mais caro, não tem, sei lá, o pagamento no Pix, no boleto, a forma como o seu cliente quer comprar, e aí isso acaba matando a venda. Por quê? A pessoa faz esse mesmo cálculo no site vizinho e vê que entrega amanhã pela metade do preço e tem lá a condição de pagamento que ela queria. Pronto, perdemos a venda porque a oferta como um todo não está competitiva. Perfeito. E a clareza das informações também, viu, Dani? Então, por exemplo, verificar se os impostos, os impostos estimados, eles são mostrados, isso é muito importante hoje. Por exemplo, o comprador, será que ele vê quanto ele está economizando naquela promoção perto do CTA principal? Então, tudo isso faz parte do CRO, das boas práticas do CRO. Então, é o que você falou, o concorrente está a um clique. Então, é não deixar o cara sair do teu site. Se ele chegou no teu site, ele tem que ficar. Olha só, olha que bobeira, Dani, mas já dá bastante, bastante resultado, tá? Muitos, muitos checkouts, sabe quando tem um logo da empresa? Quando clica no logo e não volta para o Home? Sim. Muitos checkouts têm isso. Tira esse link daí. Não deixa a pessoa voltar para a Home. Fica no checkout. Então, a gente tira esse link desse logo. Então, são dicas, essas pequenas dicas que a gente dá. Então, é o que você falou, o concorrente está a um clique de distância. Não deixa esse cara sair do teu site. Se você conseguiu captar esse cara por SEO ou por outro caminho, se ele entrou no teu site, não deixa ele sair. Cara, coloca lá coisas para ele se engajar, coisas divertidas, facilidades, compras a um clique sem cadastro. Faça o que você puder fazer, mas prenda ele dentro da loja. Sim, até eu me lembro que uma vez você citou que o quiz, muitas vezes, é para fazer um direcionamento para indicar o melhor produto para aquela pessoa, né? Ela pode pegar ali e responder algumas perguntas, né? E você consegue, sabendo melhor quem que é a pessoa, oferecer o produto que você vai vender mais fácil para ela. Mais assertivo, né, Dani? Eu não deixo a pessoa procurar dentro do meu site, às vezes ela não consegue achar, às vezes ela tem muita dúvida, né? No próprio quiz eu posso validar uma dúvida dela. Ela estava em dúvida e o quiz responde o que ela precisa, né? Ela acredita nisso. Então, ela vai lá e já é mais direcionada e já oferece produto na cara dela, já pega e sai satisfeita. Sim, até pensando em facilidades, né? Para não deixar a pessoa ficar, às vezes, perdida, né? Navegando muito tempo. Eu já vi plataformas que, por exemplo, não deixam você cadastrar. Você tem uma camisa, você tem a cor preta, vermelha e azul. Só que são cadastros separados. Nossa! A pessoa vê o outro, ela tem que pesquisar de novo, ou fazer, enfim. Tem bastante. Isso seria uma, vamos dizer, um caminho de CRO também, né? Cara, com certeza. Sabe como que a gente mata isso, Dani? Aí, não sei se a gente pode seguir nessa linha de raciocínio aqui na conversa, mas estou dando dicas mesmo. Kits, cara. Kits. Porque, assim, isso aconteceu recentemente, tá? Eu fui comprar uma camiseta, eu queria uma preta, uma azul e uma bege. Eu tive que comprar a preta, voltar, achar a bege, colocar no carrinho e fazer esse caminho três vezes, sabe? Mas, por exemplo, se eu quero montar meu kit, kit e camiseta, eu vou lá, eu direciono a pessoa no kit. Primeiro, escolha a camiseta. Quantas? Qual cores? E eu só tuc, tuc, tuc. Aí, no segundo passo, às vezes, eu nem estava querendo uma calça, viu, Dani? Mas, no segundo passo, eu escolho a sua calça. E, por ser um kit, eu ganho um baita um desconto progressivo, né? Então, eu aumento o ticket médio, o cara ia comprar uma camiseta, agora está com uma camiseta e uma calça. Eu facilito para ele se arrepender, ele colocou uma camiseta preta no carrinho, mas agora ele viu a bege, muito mais bonita. Posso colocar um compre junto, posso colocar uma... Pô, pessoas que compraram esse produto também compram isso. Então, é bastante coisa, cara. O CRO, para mim, para mim, de nada vale você ter uma equipe de desenvolvimento, sustentação e evolução de plataforma para estar fazendo coisas ali sem teste nenhum, sem fundamento, se você não tiver um CRO, cara. O CRO, ele vai te falar, faça isso por causa disso. Vai te aumentar tanto, né? Pô, está com dúvida? Pega essa atualização que você fez e joga para 20% dos usuários. Deu certo? Joga para 40%. Deu certo? Joga para 60%. Deu certo? Aí você coloca no site todo, para todos os visitantes. Teste AB. Faz parte dos fundamentos do CRO também, viu? Muito importante. Isso é bem legal, porque assim, né? Até falando bem tecnicamente, de repente alguém não pegou, o CRO não vai só aumentar a sua taxa de conversão, mas a gente pode aumentar o ticket médio, né? Os kits que o Rafa trouxe, etc. Também é um caminho para você aumentar a sua receita no final do mês. Às vezes você já está com uma taxa de conversão excelente, mas se você aumenta o ticket médio, isso consequentemente vai aumentar a receita que você gera ali no final do período. Mas, Rafa, por exemplo, você falou aí, tem um monte de opções e tem coisas que, né? Às vezes a gente vai testar primeiro, checar se ela realmente aprimora a experiência do nosso cliente ali na nossa loja, para depois a gente colocar tudo. Mas, por exemplo, como que a pessoa vai fazer isso? porque eu sempre ficava com essa dúvida, né? É melhor a pessoa ficar orçando isso avulso com um time de TI? É melhor ter já um contrato para fazer a manutenção periódica? Que você tenha esses recursos, né? Explica para a galera a diferença de um para o outro, porque às vezes a pessoa fica com uma loja estática a vida inteira, não faz nenhuma melhoria, por quê? Não tem esse acesso, esse recurso. Sim. Nessa pergunta, a gente tem que imaginar alguns cenários, né? Alguns tipos de e-commerce, operações de e-commerce. Tem aquela empresa que tem um setor interno, Dani. Então, tem o TI interno, mas só que a Delipia precisa passar por uma fila de demandas ali internas, né? Tem aquela que é uma operação menor e que realmente faz o que você falou, que a cada job, ela orça, quanto custa, isso acontece aqui por aqui também. Vou te dar um exemplo, né? Às vezes as pessoas não chegam aqui e falam Rafa, como que está o meu e-commerce? Aí eu vendo a minha consultoria de CRO, passo por tudo e mostro, ó, o seu e-commerce aqui na homepage, ela está 60% otimizada. No checkout está 40% otimizado. Para que fique tudo acima de 80%, você precisa fazer isso, 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 o plano de ação, cara. E cada ponto do plano de ação tem horas orçadas de quanto que eu gasto de horas para estar sendo feito. A pessoa pode falar Rafa, eu quero o plano de ação inteiro, quanto que custa, ou eu quero, diz tudo o que você falou, eu quero fazer somente esses cinco pontos aqui, quanto que custa, tá? Porém, o que você diz, cara, eu vou fazer e vou deixar lá. Aí, de novo, vai precisar de novo vai ficar orçando. Acaba que a recorrência desses pedidos fica um pouquinho mais oneroso para o cliente. Sempre é melhor ter uma recorrência, tá? Nem que seja 20 horas mensais de sustentação e evolução. Por quê? Pelo menos a minha empresa, vou falar pela minha empresa, não vou falar pelas outras, mas eu sei que muitas outras isso também tem, que usa o CRO como o principal demandador. Então, a planilha de ação, você vai demandar coisas serem feitas com motivos, com porcentagens, com tudo. E vai falar, pô, tem um pacote de 20 horas e tem tantas coisas para serem feitas. Então, eu vou fazer 20 horas por mês todas essas coisas. Pode ser que demore um ano para fazer cinco coisas. Pô, mas não tem só 20. Vamos fazer 40 horas, 60 horas mensais? Tenho clientes que pedem desenvolvedor dedicado. Por hora. Aí é o profissional. Então, eu dedico um programador para aquela empresa aí, cara, aí é muito mais veloz. Muito mais veloz. Então, eu recomendo sempre o fim mensal, né? Comprar horas por mês. Bem mais veloz. E até trazendo um comparativo, né? Às vezes a pessoa está falando, ah, mas, cara, vou ter um programador só para mim, etc. Da mesma forma que quem tem loja física sempre tem que estar atualizando a vitrine, fazendo as campanhas, as promoções, trazendo novidades para o cliente voltar e querer se interessar, etc. Você também precisa renovar a sua loja no ambiente virtual para que isso aconteça. Porque um erro, que inclusive o outro dia a gente estava batendo nesse papo, né, Rafa? Que um erro que acontece, muitas vezes assim, a pessoa investe meio milhão para abrir uma super loja num shopping. Faz a loja caprichada, bonita. Só que quer investir R$59,90 na sua loja online porque não acredita no online. Mas aquilo, o online é tão importante e se bobear, em alguns casos, até mais importante do que a loja física, né? E o investimento tem que ser equivalente, vamos dizer assim. Eu fiz uma postagem no LinkedIn hoje, quem quiser conferir lá, Rafael Oliveira, no LinkedIn lá, pesquisa lá, Box Martec, pesquisa CRO, que você vai me encontrar, Martec, Rafael Oliveira Martec, você me encontra no LinkedIn lá. Eu falei exatamente sobre isso porque é um assunto bem latente isso aí, viu, Dani? É uma coisa que realmente me incomoda bastante, né? E assim, esse recado é realmente para quem tem uma pequena ou média operação e-commerce, para a gente dizer isso para você que está assistindo, né? O e-commerce não é um meio de ganhar dinheiro fácil, não é. O e-commerce não deveria ser um canal deixado de lado dentro de uma rede que, por exemplo, já fatura muito, uma rede, você tem uma rede física de lojas físicas e monta um e-commercezinho para ver se dá certo. Não, cara, ele é mais uma loja, né? Você gasta 10 mil de aluguel para você estar naquele shopping ou naquele ponto, mas você não, igual você falou, não gasta 5 mil por mês numa VTX, né? Cara, é que muitos confundem, viu, Dani? Loja virtual com loja se vender, vendeu, se não vendeu, desmonta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma loja virtual é uma loja. Precisa de tudo isso que uma loja física tem. Então, não é para... Você não vai ter uma loja, um e-commerce para você economizar. Você vai ter um e-commerce para você potencializar. Porque, diferentemente da loja física, o e-commerce é sem fronteiras. 24 horas por dia. e talvez com os mesmos custos de uma loja física e não menos, entende? Então, é esse paradigma que a gente tem que quebrar aí, viu, Dani? Sim, e aí conectando, né? Importante esse ponto. Entrega muito isso. Sim, sim, com certeza. E conectando, né? Aquilo, né? Um outro erro, que aí vamos dizer, puxa mais para o meu lado aqui. A pessoa, às vezes, fez um investimento na loja, está fazendo tudo bonitinho, né? Na questão técnica, está com a roda, rodando ali uma VTX, está tudo maravilhoso. Só que também, ela não reserva uma verba para fazer o marketing digital, que também isso é um erro, porque um pensamento que muitas pessoas têm é, eu vou abrir a minha loja e as pessoas vão me encontrar, elas vão chegar em mim e simplesmente as vendas vão acontecer. Só que também não é assim. Você que está aí abrindo a sua loja, já abriu e de repente está falando, putz, minha loja não vende o tanto que eu gostaria. Talvez você não esteja investindo o tanto necessário no marketing digital também, porque da mesma forma que você escolhe ali o seu ponto de venda e sabe quantas pessoas passam na frente da loja, os horários de pico, etc, a mesma coisa vai se refletir no mundo digital. Só que, o quão movimentada vai ser a sua rua depende de quanto de investimento você vai fazer em marketing digital. É aquilo, se você investe R$100 por mês em Google Ads, pô, sei lá, se você trouxer 100 pessoas na sua loja, você está no lucro. Só que é aquilo, com 100, vamos pegar uma taxa de conversão de 1%, se você trouxer 100 pessoas você vai fazer um pedido. Isso com certeza não vai ser para a maioria das lojas o suficiente para ter uma loja lucrativa. Então, se você está aí com uma operação no digital também, na sua loja virtual, também lembre-se que você precisa fazer os investimentos, seja em Google Ads, Meta Ads, SEO, Inbound Marketing, redes sociais, tudo isso é necessário também para a sua loja ter sucesso. então tem que ir nesses dois mundos aqui, o nosso mundo do marketing digital e o do Rafa que é a parte de tecnologia, sustentação, aprimoramento da loja constante, ambos são necessários. Mas viu, Dani, às vezes o pessoal que está assistindo a gente está perguntando, pô, esses dois aí pensam que a gente tem dinheiro para ficar fazendo todas essas coisas. Cara, invista, é sim uma questão que você precisa fazer, mas assim, faça um plano financeiro também. Então você tem isso aqui. Fora disso aqui é loucura, né? Então não vá para a loucura, mas vá para o risco, porque todo negócio tem risco. Vá para o risco, mas não vá para a loucura. Então assim, pegue o que você tem de que você precisa investir e faça um plano para isso. Nem que seja passo a passo, só não deixa jogado ou espera que seja rápido. Porque às vezes você, pô, se você tem pouco investimento, você também não pode cobrar que tenha resultados rápidos, né? Então, você precisa abrir uma loja consciente, né? Não tem investimento para isso? Tem outras prioridades, talvez, dentro da empresa, enfim, ou realmente não tem mesmo investimento? Existem caminhos para escalar, né? Para você começar a escalar. E a gente pode, eu, o Daniel, a gente pode, inclusive, ajudar vocês a mostrar esses caminhos, né? Pegar, ó, investe nisso aqui agora, é importante você fazer isso aqui, começa com um plano A da Shopify, não precisa ir lá para o Plus, né? Começa investindo isso, aquilo, em SEO, né? Só não pode abrir o e-commerce por abrir, achar que aquilo vai ser a solução da sua vida. Então, assim, abre o e-commerce para faturar, para jogar o jogo, não precisa ter pressa, mas precisa ter estratégia. Então, assim, você consegue, sim, fazer o melhor que você pode fazer com o investimento que você tem, né? Mas a nossa dica sempre vai ser, né, Dani, invista, porque vale a pena. Sim, é aquilo que a gente ouviu, né, o João Brognoli falando recentemente para nós, é jogar para ganhar, não jogar para não perder. Porque se você joga para ganhar, você vai fazer os investimentos necessários, você vai entender que tem um custo, e etc, você precisa fazer investimentos, investimentos trazem retorno. Agora, se você fica naquele do tipo, ah, eu investi aqui no mais baratinho, não vou botar grana, não sei o que, aquilo, você está tendo a loja por ter, ou seja, você está jogando para não perder a oportunidade. Vai que alguém compra online e beleza, é o pensamento errado, né? Tem que pensar que a loja tem que ser tão rentável quanto a loja física. E aí, até um ponto, né, que eu já ouvi várias pessoas dando essa dica, eu vou trazer essa dica aqui também, é que uma estratégia é você reservar uma fatia do seu faturamento para esse investimento, porque às vezes você não coloca no seu plano, aquilo que eu já falei, tem que ter um plano. Então, pega ali, eu vou reverter 10% do meu faturamento nas minhas ações de marketing digital, na minha loja virtual, e já deixa esse valor reservado. Então, é sempre compatível com as vendas que estão acontecendo ali, seja online ou no físico, caso você tenha loja física, você vai revertendo isso e aquilo, conforme você vende mais, ou seja, você está aumentando ali a sua receita, você, em paralelo, também vai aumentar os seus investimentos em marketing, em novas melhorias para a sua loja, às vezes fazer um upgrade para uma plataforma mais robusta, mas você precisa ter esse planejamento ali de que uma verba vai ser destinada a isso, porque se você só pegar o que sobrar, a tendência é que nunca sobre nada para você fazer esse investimento, aí você não vai ter progressão, não vai ter evolução. É, a gente tem medo, né, cara, de comparar um projeto de loja física com loja virtual, na verdade, se repete, muda algumas coisas, mas se repete, por exemplo, vou começar com uma portinha numa região da minha cidade, que não é uma região tão badalada, mas é o que eu consigo, pô, vai faturando, vai reservando dinheiro, pô, agora consigo estar numa avenida mais principal, pô, agora consigo abrir uma loja no shopping, e você vai escalando o seu negócio. Assim, é o e-commerce também, não existe, não existe segredo, né, não é mágico, é muito trabalho, e tudo, você tem que pensar em escala, né, todo negócio tem que pensar em escala, o e-commerce não é diferente, comecei assim, mas quero estar aqui, como que eu consigo fazer? Reservando tanto, né, investindo assim, dessa forma, agora eu consigo investir só 2 mil reais em Google Ads, por exemplo, mas o meu objetivo é gastar 10 mil, né, e agora eu tô com um plano A aqui da Shopify, mas eu quero o Shopify Plus, né, então, cara, tem muita coisa, é, cara, é uma delícia empreender, né, Dan? Sim. É uma delícia você ter esses desafios, mas a gente precisa ter realmente estratégia, não tem como, o e-commerce não é brincadeira, o e-commerce não é a salvação do seu negócio, ele é muito trabalho, mas, se você acerta, aí vai longe, vai longe, porque é uma, é uma baita potência. Sim, e até complementando isso que você tá trazendo, uma coisa que também, não é, não é a salvação, né, eu tiro a bala de prata, mas eu vejo que é algo necessário hoje, se você tem uma loja física, uma marca, etc, e você não tá no digital, você tá deixando dinheiro na mesa, e às vezes é aquilo, você poderia tá ganhando mais dinheiro, só que você, por medo, ou, ah, vai dar muito trabalho, etc, não tá no digital, pode ter certeza que alguém está vendendo o mesmo produto, ou alguma coisa similar, no seu lugar. Ô, Dani, mas como que você vê isso, por exemplo, tipo, virando o jogo aqui, entrevistando você, o cara já tem uma operação física, e já vai, já tá indo bem, cara, e vai lá e monta o e-commerce, ele tira daqui e põe aqui, ou isso aqui tem que andar primeiro, tem que andar sozinho, como que você vê? Num primeiro momento, tem que ter esse investimento, porque você vai precisar fazer a loja, a loja não vai sair vendendo do dia zero, ali do dia um, então você precisa ter um plano, assim, da mesma forma que quando a gente vai abrir uma empresa, a gente coloca, injeta um dinheiro no caixa, pra naqueles primeiros meses ela sobreviver, sem estar com as vendas no seu auge, a mesma coisa é ali no digital, você vai reservar uma verba, então você pode pegar o dinheiro da loja física, e vai reservando os 10% todo mês, até você ter um montante, pra chegar e montar uma loja, você saber que, nos próximos meses, você vai ter o dinheiro garantido, para as ações de marketing digital, ou seja, você já vai garantido, pra que quando começar a rodar a loja, as coisas tenham continuidade, porque a pior coisa que assim pode acontecer é, você tinha só a grana pra fazer a loja, lançou a loja, mas não tem o dinheiro do marketing digital, e aí, você gastou uma baita de uma grana, mas não vai ter o retorno ali, mas agora você planeja dessa forma, e aí pra isso que você vai se utilizar de especialistas como o Rafa, agências como a consultoria digital, pra planejar tudo isso pra você, você planeja, enxuto, vai crescendo, e aí você vai ter o retorno sobre o investimento, em cima da operação da loja, aí a partir daqui desse investimento inicial, você vai calculando, tô vendendo, por enquanto eu tô vendendo pouco, tô com o menos do caixa, então você tem que chegar o quê? No famoso break even, da loja virtual, você tem que chegar no ponto de equilíbrio, eu tenho minhas despesas de plataforma, de agência, sustentação do e-commerce, dá tantos por mês, eu preciso fazer o primeiro passo, que é minha loja virtual, ela atinge esse ponto de maturidade, onde eu vou chegar no zero a zero, dali do zero a zero pra frente, é onde você começa a ter o lucro, e você vai mantendo isso. As coisas próprias, né? Exatamente, e às vezes isso pode levar três meses, seis meses, depende do quão bom é o seu produto, o quão bom é a sua oferta, e também o quão boa são as escolhas que você faz, porque se você pegar, escolher uma plataforma muito ruim, não vai converter, se você fizer os investimentos na plataforma errada, vamos supor, o seu produto, ele é muito mais pra ser vendido no Google, do que no Meta, mas você insiste em querer fazer todos os anúncios só no Instagram ou no Facebook, mas o seu público tá mais no Google, então você precisa ter especialistas que vão direcionar onde que o seu público realmente está, e você vai ter o maior ROI, então, tem que usar a cabeça, fazer as coisas de orelhada, até dá, mas a sua chance de assertividade é muito menor. Com certeza, cara, eu já vi bastante, viu, Dany, tipo, às vezes eu tava até recomendando fazer uma estratégia de SEO esses dias, eu falei, pô, Rafa, é que o e-commerce tem que se pagar primeiro, pra depois a gente investir em marketing, você fica nesse, o ovo ou a galinha, qual que vem primeiro, né, e realmente, se fosse planejado lá atrás, né, cara, lá na abertura da loja, né, talvez chegue nesse assunto um pouquinho mais com maturidade, né, você planeja lá no começo. E até, quando a gente fala do planejamento, né, unindo as estratégias de marketing e vendas, no pré-lançamento da loja, você pode sair na frente, vou dar um exemplo, já chegou clientes pra gente assim, que, qual que era o ponto? Eles falam, Daniel, eu consigo montar um mix de produtos aqui, pra eu lançar a minha loja, o que você recomenda? Que eu tenha muitas categorias, mas com pouquinhos produtos em cada uma delas, ou que eu pegue e tenha poucas categorias e uma vasta diversidade de produtos. Pensando do lado de marketing digital, SEO, é muito mais estratégico você abrir a loja com poucas categorias e uma vasta diversidade, do que você pegar e ter um monte de categorias com um, dois produtos dentro de cada uma delas. Por quê? Quando o Google e o cliente for analisar o seu site, ele vai ver que você, vamos dizer, é um especialista em determinado tema, em determinado produto, você tem diversidade de produtos pra poder oferecer pra ele, então, provavelmente é bom. Você tem a marca ABC, é a cor 1, 2, 3. Isso é bom, é legal, você dá opções pro seu cliente. Se ele não gostou de um, ele leva outro. E isso também ajuda no posicionamento, de marca, etc, etc. Então, o marketing digital fica muito mais direcionado. Por quê? A gente tá se mostrando como especialista em um determinado assunto. Agora, se tiver um produto e 50 categorias com um produto cada, não é legal. Vai parecer que é uma loja meio novada, abandonada, não tem mix de produtos. Então, tem que tomar cuidado. até mesmo no pré-lançamento, como que vai ser o seu mix de produtos. E, inclusive, isso ajuda em outras questões. Como, por exemplo, você vai negociar com o fornecedor. Em vez de você negociar com ele só um tipo de produto, às vezes você vai negociar com uma dezena de produtos, vai fazer um pedido maior, vai ter um preço diferenciado, e é isso que você precisa para ter uma oferta bacana na loja. Então, são vários pontinhos que, se você se planeja antes de lançar a loja, você consegue ter mais eficiência nos seus investimentos. Todo negócio tem que ser planejado antes, né, Dani? E como isso não é diferente, né? Sim. E até, por exemplo, utilizar os recursos certos. Porque, por exemplo, uma coisa que a galera fala, não, eu vou ter a minha loja. Mas, no começo, uma recomendação também que a gente traz é se utilize do poder dos marketplaces. Por quê? Se você não tem muita verba de marketing, como que você faz para ter visibilidade? Você coloca o seu produto no marketplace, seja na Amazon, na Magazine Luiza, qualquer grande marketplace, mercado livre, porque eles têm o marketing, eles trazem muitas pessoas para dentro do site, e, consequentemente, o que acontece? O seu produto é mais visto. E aí você consegue começar a fazer as suas primeiras vendas muito mais rápido, pagando o quê? Somente aquela taxa que você paga para o marketplace. É, não é pequena, né? Não é pequena, mas a venda acontece. Então, se você fizer os cálculos corretos, né, pode sair mais barato do que você querer fazer tudo pelas próprias partes, porque, às vezes, você não tem o investimento inicial. Então, ó, tem essa estratégia. Aí, como é que eu faço para sair em vários marketplaces? Aí o Rafa pode falar dos integradores, né? A gente consegue... Nós somos parceiros da Ntools, né, que possui a Nmarketing, né? É um hub que te conecta a praticamente todos os marketplaces, os principais, pelo menos. E, cara, você consegue fazer muita coisa. Eu não consigo colocar, assim, esse preço X, eu quero colocar só na Amazon, na Casa do Bahia. Nesse outro preço aqui, eu quero colocar Mercado Livre. Eu consigo ter um dashboard, saber de onde que veio a venda, de qual marketplace. Cara, é impressionante. Tem integradores. É bem legal colocar isso também na operação do e-commerce. Sim, e aí aquilo já entra dentro do trabalho de sustentação da loja. Porque imagina você aí que não entende de programação, não entende de configurações desses softwares, tem que aprender tudo e garantir que está tudo certo. Porque numa dessa, pode acontecer de você estar quebrando a cabeça, ele gastando horas e horas, e você não está pensando em estratégias para fazer o seu negócio crescer. Porque uma das coisas que eu aprendi nos meus anos de empreendedorismo é que, às vezes, o dono é o gargalo do negócio. Por quê? Você quer fazer tudo sozinho, botar a mão na massa, no operacional, etc. E você simplesmente não tem tempo para pensar em como que você pode fazer a sua operação ser mais lucrativa, você conseguir ter ali melhores fornecedores, etc. Você está ali quebrando a cabeça com o código, sendo que tem pessoas que, a um custo muito mais inteligente, você consegue pagar, e elas executam muito mais rápido, e você tem tempo livre para pensar nessas estratégias de rentabilidade. Dani, não é nem só executar, não, cara. Olha o que a gente faz para os nossos clientes, coisas que, às vezes, não são reconhecidas, assim, tipo, perdão, que não é colocado no escopo, né? Por exemplo, a gente que vai conversar com a NMarketing, a gente que vai conversar com a Shopify, a gente que vai ser essa ponte. O dono não vai mais precisar ficar abrindo chamada na Shopify, abrindo chamada no Mercado Livre. Porra, a gente que vai fazer tudo isso, a gente vai tomar consideração. Então, empresas como a nossa, é interessante até para você soltar o empresário para a parte estratégica da empresa, para o empreendedorismo mesmo ali. E a mão na massa a gente faz. Sim, tem que ser inteligente, né? Saber investir nas pessoas certas e aquilo, né? Também um ponto que acontece aqui com a gente, e certeza que acontece na Box Smart Tech também, que às vezes o empreendedor, ele fica na dúvida se ele contrata uma pessoa para dentro, monta um time interno, ou se ele contrata a agência, enfim, né? E assim, não é porque eu e o Rafael, a gente tem esse serviço. Mas se você for pôr na ponta do lápis real, oficial, você vai ver que é muito mais custoso, trabalhoso e consome muito mais você montar a equipe interna do que você terceirizar com especialistas. Porque você vai ter que fazer a gestão dessas pessoas, e aí daqui a pouco você está tendo 30 pessoas para gerenciar, etc. E aí é onde você vê que vai precisar agora de contatar um gerente para gerenciar essas pessoas. E começa toda a despesa extra que você num primeiro momento achou que não ia ter, mas precisa ter. Realmente, realmente, concordo 100%. Sim. E Rafa, todo mundo que vem aqui no CDCast, eu faço uma pergunta ali bem prática. Porque assim, eu acredito que conhecimento sem ação não gera transformação. E aqui a gente quer ajudar os gestores de marketing que estão assistindo esse episódio. Imagino que muitos estão aqui porque são donos de loja virtual e gostaram do tema e vieram aqui até esse episódio. Traz uma dica prática que a pessoa pode pegar. E assim que terminou esse episódio aqui, óbvio que depois de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, ela possa pegar e aplicar hoje. Essa é uma coisa que é prática. Porque assim, de nada também trazer uma dica muito, né, complicada, que vai levar meses para aplicar. A gente quer já melhorar 1% hoje na loja virtual dessas pessoas. Que passinho ela poderia dar? Dani, até porque eu estou muito nesse assunto recentemente sobre carrinho e check-out. Já dei uma dica durante o podcast que é você tirar o link de volta do check-out do seu logo. Então, muitos logos têm um link que você clica e vai voltar para a home. Tira esse link lá do check-out. E uma outra, já falei agora, uma nova. Sabe aquela, após a página de check-out e antes da página do agradecimento, dá para você fazer uma etapa de upsell. Isso poucos têm. Então, pô, check-out e tal, vai para a página de agradecimento. Antes da página de agradecimento, uma pergunta, você não quer adicionar esse outro produto aqui no seu pedido? Acho que é bem básico, acho que é bem tranquilo de fazer isso. E isso aumenta o ticket médio. Então, é bem interessante de ser feito. Bem tranquilo. E, Dani, queria presentear os seus ouvintes ali do podcast para quem chegou até aqui aos 45 minutos. Aqueles que faturam acima de 100 mil, 100 mil para cima, uma consultoria gratuita, uma auditoria gratuita de CRO. Eu passo pelos 235 pontos gratuitamente. Não sei como pode ter os nossos contatos aqui, viu, Dani? Mas chega em mim. Na descrição do vídeo, no comentário, tudo certinho. Boa. Um link para as pessoas entrarem em contato com você. E, ó, galera, eu já vi essa auditoria aí, que, para quem não sabe, não está por dentro dos movimentos que aconteceram nos últimos anos, o Rafa, da Box Martech, ele é do mesmo grupo que a consultoria digital. A gente faz parte do grupo Du. Então, a gente está constantemente indo em reuniões juntos e eu já vi esse check-up aí que ele faz, essa auditoria de CRO. E ela é fantástica. Traz ali, por cada etapa da jornada de compra, o quão otimizado a sua loja virtual está. E depois que você melhora essas taxas, pode ter certeza que a sua receita vai aumentar muito. Então, se você está dentro desse perfil aí que o Rafa falou, faturando acima de 100 mil e está querendo melhorar ainda mais a sua taxa de conversão ou quanto a sua loja está gerando de receita, vai ter o link aqui abaixo, vai lá, clica, preenche lá os dados que o Rafa vai te pedir e analisa com carinho todos os pontos que o Rafa vai te mostrar porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas aí no seu negócio e você vai ter aí muito mais clientes fechando compras na sua loja. Isso aí, e tem que vir aqui do seu podcast, viu, Dante? Chegou a vir do seu aqui e já presentei já. Olha aí, fala lá que você veio aqui do CDcast e vocês já vão ter acesso a isso aí. Então, Rafa, cara, foi um papo muito rico, tenho certeza que a galera se deixasse, né? Adorou, é, sim. Mas aquilo, galera, se você ficou com alguma dúvida, se você quer que eu traga o Rafa aqui para um segundo episódio, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, fala, pô, traz o Rafa para ele falar disso, daquilo, que com certeza eu vou te convidar o Rafa aqui para uma segunda ou terceira oportunidade, quantas vezes forem necessárias para a gente poder responder as dúvidas de vocês. E, Rafa, se o pessoal quiser conectar com você, onde que eles podem se conectar para trocar uma ideia? Sim, pô, no LinkedIn, Rafael Oliveira, BoxSmart Tech, você me encontra lá, posso colocar o link também aqui, Dani? Sim, a gente coloca na descrição. A gente coloca o link, tá, no LinkedIn, no Instagram e tem o meu e-mail também que posso estar disponibilizando. Beleza, então eu vou colocar todos os contatos do Rafa aqui nesse episódio e aí se você quiser bater um papo, trocar uma ideia, chama o Rafa lá, fala que veio do CDCast, que com certeza ele vai te atender muito bem. Rafa é gente fina e veio aqui compartilhar um pouquinho do conhecimento dele sobre e-commerce e CRO com a gente. Maravilha. Obrigado por tudo, Dani, te admiro muito, admiro muito a sua empresa e tamo junto aí. Maravilha, então obrigado para todo mundo que assistiu até aqui, se você ainda não deixou o like, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho e se você chegou aqui no finalzinho, escreve nos comentários CRO, que eu vou ter certeza que você chegou até aqui e cumpriu a missão desse episódio, beleza? É isso aí. Então é isso gente, a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima live aqui no canal da Construtoria Digital. Até lá! Tchau!